Olá consultores de beleza natura, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Lima, sou líder de negócios natura e tô passando aqui com esse vídeo pra te ensinar a fazer o parcelamento do seu boleto ou pagamento do seu boleto no cartão de crédito, é isso mesmo, então vem comigo que eu vou te ensinar. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho que sempre que eu colocar um vídeo novo você vai ser notificado, tá? E no final desse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Então vamos lá, você vai entrar no seu aplicativo consultoria natura e aí você vai clicar aqui ó, cobranças e títulos, clicando aqui já vai abrir o seu título então você tem um título lá vencer ó, esse título aqui tá vencido, venceu de 22 o 4, você vai clicar nesse quadradinho aqui do título pra selecionar ele, clicou, aí você vai vir aqui ó, formas de pagamento aí você vai escolher ó, boleto ou cartão, então você vai escolher cartão, ok? E escolher o cartão, você vai vir ó, quanto prefere pagar, você pode selecionar o valor total se você quiser pagar o total no cartão, parcial, aí você definiu o valor que gostaria de pagar parcial tá? Já aparece o valor mínimo, caso você for fazer parcial ou você pode vir aqui negociar então se você for negociar, você clica em negociar, já vai abrir aqui ó, escolha o número de parcela já vai te mostrar o número de parcelas que dá pra fazer, de 3 ou de 2, se você for pagar total você vai clicar aqui no total e continua, então eu vou simular aqui um pra negociar clica em negociar, escolha o número de parcelas, 3 vezes, continuar quando você clicar em continuar, já vai aparecer ó, parcela 1, 2 e 3, o valor total e aí você vai clicar em continuar depois você vai colocar aqui o número do cartão vou digitar aqui o número do cartão pra gente ir até o final aí você vai colocar o número do cartão aí você vai colocar a validade o código de segurança clica em continuar aí clica em continuar aí já vai aparecer você vai ter que colocar o nome aqui que tá no cartão aí você coloca o nome você vai colocar o CPF o seu CPF do titular do cartão, ok? e depois você vai colocar o telefone de contato beleza colocou tudo você vai pegar e vai clicar em continuar deixa eu só arrumar o CPF aqui que tá errado aí digitou tudo certinho continuar aí você vai aqui pegar e confirmar se tá tudo certinho o cartão, as parcelas o nome e clica em finalizar pagamento é assim que você faz um pedido né paga um boleto no cartão de crédito tanto parcelado tanto ele direto valor total tá? então era isso espero que tenham gostado desse vídeo não esqueça de dar o seu like aí um beijo grande e até o próximo vídeo tchau 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 tchau